O agrotóxico são substâncias químicas que foram descobertas ou sintetizadas artificialmente que tentam inibir o crescimento ou matar seres vivos como bactérias e fungos que causam doenças ou como plantas que são consideradas indesejáveis ou como insetos que são chamados de pragas. Os agrotóxicos são uma mistura de produtos químicos eles têm um princípio ativo e eles têm várias outras substâncias químicas que muitas vezes são mais tóxicas que o próprio princípio ativo que são feitos para dar durabilidade para penetrar melhor nas plantas para penetrar melhor na membrana celular permanecer mais tempo no ambiente e muitos desses produtos químicos não são declarados pelo fabricante. Então a gente vive essa exposição global a nível global a doses cada vez maiores dessas substâncias químicas a um número cada vez maior dessas substâncias químicas o agricultor produzindo alimento ele é o mais exposto os consumidores estão cada vez mais expostos e a gente está vendo cada vez mais resíduo em alimento in natura em alimento processado na água e no ar. O agrotóxico que é aplicado na propriedade ele pode ser levado pelo vento ele pode ser levado pela água da chuva uma chuva mais forte e ele também é retirado da propriedade junto com o produto colhido então digamos o agrotóxico é aplicado num cultivo digamos numa lavoura de milho o milho que é colhido leva junto um resíduo de agrotóxico para onde ele for e às vezes ele se espalha para cinco continentes mesmo que aplicado num único lugar aqui no Brasil ou vice-versa então o agrotóxico ele tem uma mobilidade muito grande tem moléculas muito perigosas que tem uso autorizado no Brasil Os três principais agrotóxicos usados hoje em maior quantidade são glifosato, 2,4-D e atrazina e são muito danosos para a saúde humana então é muito triste porque são usados na forma muito ampla e com certeza estão chegando até a nossa casa quatro culturas usam 79% do agrotóxico usado no Brasil soja 52%, milho 10%, cana 10% e algodão 7% dá 79% veneno usado no Brasil o que é usado para produzir comida para os brasileiros é menos de 20% porque essas culturas aí soja e milho é para produzir comida para bicho é para pecuária seja no Brasil, seja para exportação não é para produzir comida para humanos com essa visão dos números a gente entende que a gente está se envenenando a gente está destruindo a água porque eu vou falar da pecuária agora a grande parte dos agrotóxicos é para a pecuária daí a gente pega esses animais confinados que causam uma poluição indescritível tem agricultura com agrotóxico tem a poluição da água com os dejetos tem a própria industrialização e a gente pega tudo isso limpa bem e manda para o exterior prontinho o ônus fica todo aqui esse ônus não é contabilizado em lugar nenhum só se fala do lucro na venda do produto mas não se contabiliza o dano o quanto custa o dano que fica aqui um produto que é destinado a inibir o crescimento de um ser vivo ou matá-lo não inibe o crescimento ou não mata só o alvo para o qual ele foi desenvolvido digamos um inseticida ele foi desenvolvido para matar insetos mas ele também mata insetos úteis como abelhas ele mata outros insetos que são inofensivos para nós ele mata insetos que são parasitas de pragas agrícolas então no momento que nós exterminamos os organismos que são benéficos para nós nós aumentamos por exemplo as doenças ou seja, os vetores de doenças humanas em geral são feitas por insetos se nós não tivéssemos extinguidos os inimigos naturais desses insetos vetores nós teríamos menos doenças os mecanismos de doença ou seja, a exposição a pequenas doses no alimento, na água tem basicamente quatro grandes consequências a primeira é neurotoxicidade a toxidade para o nosso sistema nervoso então muitas dessas substâncias químicas principalmente as usadas para matar insetos os inseticidas são neurotoxinas e se está descobrindo que mesmo em pequenas doses essas neurotoxinas provocam problemas no desenvolvimento alterações no QI das crianças déficit de atenção hiperatividade autismo problemas de desenvolvimento emocional transtornos psiquiátricos como depressão cada vez mais frequente na infância e na adolescência ansiedade na vida adulta isso acaba levando a todas as doenças neurológicas que a gente conhece então existe muita relação de exposição a agrotóxicos com doença de Parkinson com doença de Alzheimer o segundo mecanismo é a toxicidade ao sistema endócrino a gente tem vários órgãos e várias funções do nosso corpo reguladas por hormônios os agrotóxicos e várias outras substâncias químicas são potentes desreguladores endócrinos desregulação hormonal significa obesidade significa diabetes significa infertilidade significa puberdade precoce significa câncer de vários órgãos que dependem de hormônios então câncer de mama que é um dos que mais cresce no mundo inteiro câncer de próstata câncer de ovários, testículos e depressão e transtornos psiquiátricos ou seja, não é só através da neurotoxicidade dos agrotóxicos que eles provocam depressão através da desregulação dos hormônios a depressão também acontece o terceiro mecanismo é câncer a maioria dessas substâncias químicas é cancerígena mesmo aqueles agrotóxicos considerados menos tóxicos como o exemplo do glifosato que é o mais comercializado no mundo no Brasil e no mundo a ciência diz que é cancerígena já existe muita evidência evidência de altíssima qualidade científica dizendo que a exposição tanto de produtores quanto de consumidores a mesmo baixas doses mesmo aquilo que é considerado legal para aquele país dentro dos limites permitidos para aquele país está relacionada a uma maior incidência de leucemia, linfoma a criança, tumores sólidos do sistema nervoso central e vários outros tipos de câncer e o quarto mecanismo é que essas substâncias químicas alteram as bactérias no nosso intestino muitas dessas substâncias químicas atuam como se fossem antibióticos ingerindo pequenas doses resíduos de agrotóxicos todos os dias é como se a gente estivesse ingerindo pequenas doses de antibióticos todos os dias o que desequilibra as bactérias do nosso intestino provoca o que a gente chama de desbiose intestinal e essa desbiose intestinal provoca doenças psiquiátricas depressão está muito relacionada a isso provoca alterações no sistema imunológico muito importantes como doenças autoimunes reumatismos em geral como alergias e provoca doença inflamatória intestinal as pessoas se surpreendem com a expansão a mortalidade a morbidade por câncer no Brasil para quem estuda isso não é nenhuma surpresa aliás eu acho que é pouco brasileiro não ser resistente porque nós estamos sendo maciçamente envenenados e o câncer é uma doença decorrente de envenenamento basicamente isso não tem explicação a literatura fala em 80% pelo menos 80% dos casos de câncer são por envenenamento contaminação por substâncias presentes no ambiente fala-se em cigarro, em álcool também mas tem gente que nunca fumou nunca bebeu e adoece para quem estuda isso não tem dúvida a população é que nunca consegue descobrir porque a mídia não ajuda a divulgar quem é que vai querer divulgar isso? ninguém porque a mídia paga pelas empresas que produzem essas substâncias então fica um segredo e mesmo que fosse divulgado às vezes é para compreender as pessoas têm que ter algum conhecimento técnico é mais fácil acreditar numa propaganda enganosa do que na verdade a liberação de substâncias perigosas para uso na agricultura ela foi praticamente as portas todas escancaradas a partir do governo Temer e agora nesse governo Bolsonaro em poucos meses a gente já teve mais de 150 novos princípios ativos aprovados alguns muito perigosos coisa que é proibida em outros lugares há muito tempo ninguém proíbe aqui então a gente está na mão do lucro das empresas é isso que importa a saúde pública não é a prioridade no Brasil os limites aceitáveis são absurdamente maiores do que os países desenvolvidos de que a ciência nos mostra que esses limites que a gente no Brasil considera aceitáveis eles absolutamente não são seguros e a mesma exposição a esses limites provoca todas as doenças que eu mencionei as mesmas indústrias produzem agrotóxico as mesmas que produzem medicamentos então quando alguém adoece de câncer é ótimo para elas porque elas vão ganhar muito dinheiro em cima do tratamento e ao mesmo tempo elas continuam produzindo doentes vendendo substâncias perigosas para aplicar em qualquer lugar não é só na agricultura são conglomerados industriais que lucram muito com a doença eles produzem a doença depois eles lucram com a doença então a gente raramente vai escapar disso o que a ciência está mostrando é que não existe uma maneira segura de usar agrotóxicos na produção de alimentos ou seja, nesses períodos de maior vulnerabilidade do nosso corpo a gestação, a infância, a adolescência qualquer dose pode provocar doença e provoca muita doença então a gente realmente tem que repensar a forma de produção de alimento muitos países desenvolvidos já estão restringindo a União Europeia restringe muito o uso restringe o número de substâncias restringe a usar somente os pouco tóxicos os menos tóxicos então realmente é uma questão importante para o mundo todo de repensar a forma de produção de alimento a ciência nos diz que é plenamente possível produzir alimento em larga escala alimentar o mundo sem utilizar ou utilizando minimamente ou utilizando somente alguns produtos depois que o alimento está contaminado tem resíduos ou a água está contaminada existe forma de retirar esses resíduos a pergunta mais frequente é se remover as cascas dos alimentos consegue diminuir a nossa exposição a resposta para isso é a seguinte a maioria dos nutrientes mais importantes dos alimentos estão na casca a maioria dos micronutrientes que fazem prevenção de câncer as vitaminas os elementos que a gente precisa para a nossa saúde estão nas cascas dos alimentos então remover as cascas ela reduz um pouco a nossa exposição aos agrotóxicos de contato que são aqueles aplicados por cima dos produtos que estão em resíduos na casca mas remover a casca acaba reduzindo muito o conteúdo nutricional e de maneira nenhuma pode ser recomendado e remover a casca não reduz em nada todo o resíduo dos agrotóxicos sistêmicos que são aqueles que penetram na estrutura da planta e chegam no fruto ou na folha que a gente consome via sistêmica na planta via raiz ou via a estrutura celular esses estão impregnados em toda a planta e esse remover a casca não vai alterar em nada então não existe nenhuma maneira de descontaminação efetiva de alimentos a água é a mesma coisa o tratamento da água feito tradicionalmente ele não remove esse tipo de produto químico o problema que a gente fala de água abastecimento público tu não tem como fechar a torneira tu não tem como impedir essa água de sair mudar o tipo de agricultura mudar a proteção dos mananciais de abastecimento público isso tem que ser considerado um tesouro da comunidade a água tem que ser vista como um patrimônio importantíssimo não pode jogar esgoto dentro não pode passar veneno perto entendeu? tem que ter legislação para proteger a água e nós não estamos fazendo isso então o pagamento por isso é a doença o que a ciência nos mostra também é que essa toxicidade dessas substâncias é transmitida de geração para geração então a gente tem visto que a exposição dos pais leva a doença nos filhos e muitas vezes nos netos também por alterações genéticas e aí o número de publicações sobre essas essas consequências da saúde tem crescido progressivamente nos últimos anos progressivamente e hoje a gente já tem inúmeros estudos de altíssima qualidade de alto rigor científico essas evidências científicas estão aí disponíveis a questão para aplicá-las é totalmente política então a gente precisa tomar essas decisões como sociedade de ouvir a ciência como muitos países já estão fazendo nós temos sistemas agrícolas que fazem um grande uso de agrotóxico e nós temos sistemas agrícolas que não fazem uso de agrotóxico entre eles existem sistemas onde um produtor vai tentando usar um mínimo de agrotóxico mas o agrotóxico ele foi feito para matar então é natural que ele cause danos a todos os seres vivos claro que um tipo de produto pode causar um dano maior do que outro isso é verdade mas eles foram feitos para causar danos em seres vivos e nós temos maneiras de produzir alimentos e ter água potável sem resíduos de agrotóxico e aí e aí e aí e aí Obrigado.